Meu Deus do céu, eu agradeço o Senhor Com tantas coisas que tem na minha vida Agora eu peço confiante em seu amor Pra intenção que estou não ser perdido Deixe mamãe que hoje mora em seu reinado Bota a minha cabeça na janela Para que eu possa fazer dedicação Desta canção que eu escrevi para Com a senhora mamãe tá tudo bem Estar com Deus nessa casa santa e alta Sei que a senhora só gostaria também Diz-me bem, não estou por sua falta Filho que vive sem mãe igualmente ouvi E não escrama pela sua mãe querida Não tem consigo como ser bom alemão Nem sentimento pela sua própria vida Mãe, sua ausência para mim foi um castigo Mãe, sua ausência para mim Que a senhora não está aqui comigo E eu não posso estar aí com você Mãe, sua ausência para mim 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 Múnico presente que lhe oferto todo ano É reze vela para a sua eternidade Em todas as datas de novembro, unicamente Lhe dou presente, mas não dou festividade Mas eu desejo que a senhora esteja ouvindo As poucas frases que botei nesta canção Não é o terço do que eu vivo sentindo Desde o momento que lhe vi um caixão Mãe, pra que vivo eternamente junto? Peça pra Deus um lugar que dê pra dois E diga a Ele que aqui deixou sozinho O seu filhinho que irá chegar depois Mãe, pra que vivo eternamente junto? Peça pra Deus um lugar que dê pra dois E diga a Ele que aqui deixou sozinho O seu filhinho que irá chegar depois O seu filhinho que irá chegar depois Meu grande amigo, muito tempo eu tô sabendo E seu problema é por causa de mulher Deixando a sua que hoje vive sofrer Pra querer uma falsa e não lhe quer Meu grande amigo, muito tempo eu tô sabendo Não abandone sua esposa por ninguém Ela é a única que guarda seus segredos Esta é a prova da mulher que lhe quer bem Vai na onda da mulher que não lhe ama Nem acredite nas conversas que ela diz Na sua ausência lhe odeia, lhe defende Esta mulher não quer ver você feliz Ela notava um fracasso em sua vida Você não dá tudo enquanto ela quiser E eu devo ficar muito aborrecida Diz até que vai embora e não lhe quer A mulher não lhe quer por amizade Futuramente você vai reconhecer Sua esposa é quem lhe ama de verdade Volte pra casa, creio juízo e vá viver Sua esposa é quem lhe ama de verdade Volte pra casa, creio juízo e vá viver E aí Diz até que vai ver Este é mais um poema que minha mão escreveu No estado do Maranhão o caso que aconteceu Que um garoto inocente um cascavel mordeu Quando espaiou-se a notícia a cidade inteira avalou Ele por ser conhecido até o comércio fechou Partiu deixando seus pais sentindo esta grande dor Embrejo de Anápolis e esta era sua cidade De Francisco de Assis e o seu nome de verdade Que partiu de nosso mundo e foi pra eternidade Foi vinte do meio de março do ano noventa e seis Às três e meia da tarde, um pouco antes talvez Alegria de Gordinho foi pela última vez Apelido era Gordinho tratado por seus irmãos E tudo que lhe chamava ele lhe dava atenção E os pais adoravam tanto o filho do coração Assistindo televisão junto com seus amiguinhos E um avó lhe chamava ele lhe chamava Era seu irmão baixinho Vamos no mato comigo que eu não quero ir sozinho E ele lhe respondeu, baixinho, demora aí E ele muito apressado começou a insistir Ele disse, ô baixinho, eu não estou querendo ir Fica um minuto depois e ele resolveu sair E disse pra seus amigos, fica ali que eu vou ali E acompanhou seu irmão sem a vontade de pedir Andaram mais de cem metros, um atrás, outro na frente Tinha dez anos de idade, Gordinho da era inocente Veja como foi cair no laço de uma serpente Quando entraram no mato, um dez metros francamente Vendo o pé de uma palmeira que tinha na sua frente Onde Gordinho foi parar na presa dessa serpente Quando recebeu a pancada pelo seu irmão o chamou Venha olhar meu joelho que um ispe me furou Passe-me numa folha verde pra ver se alivia a dor Baixinho passou a folha para a dor aliviar E ele sem sentir nada voltou pro mesmo lugar E a fera no mesmo ponto tornou-se-lhe abocanhar Tornou chamar seu irmão e ele veio sem demora Chegou, viu que era uma cobra e eu vou matá-lo na hora Ele disse, ô baixinho, é melhor deixar embora Baixinho matou a cobra e disse, seu irmão foi cuidar E ele sempre dizendo, deixa eu não vou escapar Não conte nada minha mãe pra ela não se assustar E quando chegou em casa nada pra ninguém contou Como tava um pouco triste sua mãe lhe perguntou Pra não ver ela chorando ficou sentindo esta dor Seu tio Bernardo disse, vou levá-lo ao hospital Porque viu que a criança não tava no seu normal Reconheceu que gordinho já estava passando mal As quatro e meia da tarde quando o hospital chegou Recebeu a primeira dose que o doutor lhe passou O soro contra veneno, mas nada lhe adiantou Ele olhando seus pais ainda pôde dizer Pediu a sua mãezinha, não deixe ele morrer Até pelo amor de Deus me dê água pra eu beber Dizem que o água mineral, mas seus pais não aceitou Sua mãe lhe conformava porque ele tinha muito amor Passe a mão na minha costa pra ver se alivia a dor No outro dia seguinte ele não enxergava mais Sua mãe falou com ele, mas ele não falou mais Só deu o último suspiro dando adeus pra nunca mais Adeus pra nunca mais Não me abandone nessa hora por favor Cuide de mim, me traga paz, devolve amor Não deixe o ódio invadir meu coração Eu encontrei uma ladeira pra subir Sem sua ajuda eu tenho medo de cair E o senhor pode segurar na minha mão Não quero mais Sofre assim Peço que Deus olhe pra mim Não quero mais Sofre assim Peço que Deus olhe pra mim E peço força pra poder continuar Tem uma amiga que chegou pra me ajudar Então lhe peço que me mostre uma saída Eu O meu desgosto Lamento O meu sofrimento Não tenho mais Não tenho paz Não tenho paz pra ser feliz É um momento Eu sou mais Eu sou mais um que se perdeu Caçando a vida Não tenho paz Não tenho paz Eu sou mais Peço que Deus olhe pra mim Deus A minha vida pode se reconstruir Venha Venha comigo Venha comigo Pra que eu possa conseguir Quem não tem Deus pra caminhar Não tem ninguém Deus Deus Não abro mão da minha fé Não vou sozinho Quem sabe um dia Encontra Deus no meu caminho Pra lhe dizer Deus eu venci Tá tudo bem Tá tudo bem Deus Não abro mão da minha fé Não vou sozinho Quem sabe um dia Encontra Deus no meu caminho Pra lhe dizer Deus eu venci Tá tudo bem Não quero mais Não quero mais Soprei assim Peço que Deus Olhe pra mim Não quero mais Soprei assim Peço que Deus Olhe pra mim Eu estou apaixonado Me sinto desprezado Sem você na minha vida Viajei pra bem distante Me lembrando Tô distante De você Minha querida Escrevi várias cartinhas Contando a saudade minha Que eu sinto sem te ver Você não me escreveu Talvez não me respondeu Porque quer me ver sofrer Você não me escreveu Talvez não me respondeu Porque quer me ver sofrer Naquela rua Amor Já não posso mais passar Quando eu lembro que te amei Na tua boca beijei Da vontade de chorar Eu te prometi Eu te prometi um dia Que contigo ficaria Para teu corpo abraçar Nosso amor Nosso amor é proibido E eu sou comprometido Mesmo assim Quero te amar Peço que me considere Por favor Meu bem Espere Não me faça Sem gratidão Se você não esperar Eu peço Eu peço pra não maltratar O meu pobre coração Se você não esperar Eu peço pra não maltratar O meu pobre coração Naquela rua Naquela rua Amor Já não posso mais passar Quando eu lembro que te amei Na tua boca beijei Da vontade de chorar Quando eu ouvi essa canção Sabe que meu coração Vive sempre a te esperar No mood de sintonia Ouça essa melodia Que eu fiz pra te dedicar Depois vem os braços meu Que eu quero sentir o seu Meu amor Minha querida Se assim você fizer Vai ser a minha mulher Até o resto da vida Se assim você fizer Vai ser a minha mulher Até o resto da vida Naquela rua Amor Já não posso mais passar Quando eu lembro que te amei Na tua boca beijei Da vontade de chorar Queridinho nosso amor Agora tá em começo Queira me dar por favor Teu nome e teu endereço Tem outra coisa também Não converse com ninguém Nem se quer um só momento Não maltrate quem lhe agora É que eu vou lhe dizer agora O tanto que eu sou ciúme Querido seu de um jeito Que quando eu gosto de alguém Ainda não tendo defeito Mas pra mim defeito tem Não se empalhe com nada Não dê crença Camarada Nem amiga Nem amiga Nem amiga Vá pelas palavras minhas Muitas vezes Um amiguinha Bota a outra no pirim Que quando eu gosto de alguém O meu sono é pesadelo O meu desgosto é no vê-lo Conversando com ninguém E pelo acaso eu vejo Amor, maldade e desejo Meu peito fica sentindo Coração fica doendo E a consciência dizendo Meu bemzinho tá me traindo O nosso amor continua Mas eu lhe disse Queria você sozinha na rua Se eu pudesse eu não via Não vá só para a escola Não vá pra jogo de bola Porque lá tem um porém Tenha todo breve e leve Porque em todo colégio Tem conquistador também Querida tem outra coisa Que é preciso eu te avisar Você pra ser minha esposa Tem que isso só brigar Querida não vai a praia Nem banhe de mini saia Nem de bermuda também E é pra os outros rapaz Não conhece os sinais Que nem seu corpinho tem Querida tem outra coisa Tava faltando eu dizer Nem jornal e nem revista Peço pra você não ler Não se der bruxa em janela E nem vá assistir novela E nem filmos imorais Quer pede som pra menina Que tem novela Que ensina a moça A ser falsa rapaz Não vá só meu grande amor Pra festa de cavalhada Nem pra sala de xangô Cantoria e nem raquejada Não vá só para risada Não vá pra caindo de prado Que neste meio tem o que Não quero que alguém lhe toque Pode aparecer um joque Para conquistar você Não há parque sozinho Nem teatro e nem cinema Aguarde a presença minha Que eu resolvo o problema Não vá a clube dançar Porque naquele lugar A gente perde a esperança Com os calões da matéria Vê se as piores misérias É só praticar danadão Para nós dois se casar Não tem nenhum embaraço Só faço aquilo que eu quero Não faço aquilo que eu faço Não é porque mal costume É só porque meu ciúme Pede pra mim ser assim Se fizer os meus pedidos Nós vamos viver unidos Queridinho até o fim Se fizer os meus pedidos Se fizer os meus pedidos Nós vamos viver unidos Queridinho até o fim E nosso Lula da Silva É o nosso presidente Se ele pudesse passar Mais quatro anos pra frente Acabaria a macumba Acabaria a macumba Que tem no país da gente Hoje todo mundo sente Nosso país tem moral Todo lugar tem fartura Todo lugar tem fartura E ninguém não passa mal Viva o presidente Lula E nosso plano real É um cidadão legal Neles temos confiança Na saúde e educação Todo dia se avança Pois viva nosso Brasil Com esta grande mudança Nele nós temos esperança Nos ministros e senadores Nos deputados também E todos seus assessores Viva o presidente Lula Viva o presidente Lula Por ter seus grandes valores Mais uma macabaradora E das favelas E das aldeias Cidadão vive privado E malandro de cuca cheia Gente boa É pra andar liberto E bandido É na cadeia O mundo tem coisa feia Mas isso vai acabar Maior era a infração E essa mudou de lugar Parece que nosso Brasil Tornou-se se batizar Por isso vamos rezar Ou seja Padre o doutor E que é Deus do céu O nosso Pai Salvador Que olhe nosso país E que Jesus abençoou O poema terminou E aqui chegou o fim Tem gente que são iguais E muitos que são ruins Vou deixar meu nome escrito Quem quiser lembrar de mim Vou deixar meu nome escrito Quem quiser lembrar de mim João de Souza Silva Da casa 543 Brejo Maranhão Esse poema se nota A força da pé É potência Esse tombo de roncor E o gome da violência Tornou-se desonerado Nas horas que são tomados E encontra inocente Olha um garotinho Brincava no pate da moradia Enquanto o seu pai chegava Dos erveiros e que fazia Encostando com carinho Um pão novo zerinho Que comprou naquele dia Mas como a inocência De uma criança não sai Esse garoto caiu Esse garoto caiu Como qualquer outro cai Mas o dia se alcindo Com um pedaço de alumínio Riscou o carro do pai E continuou E continuou Riscando Sujando o carro De barro Quando seu pai Viu aquilo Brigou Gritou Deu espal Pelo gesto De vingança Pegou a mão Da criança E bateu Com força No carro Ferindo a mão da criança Numa pancada brutal E daquele ferimento Deu o teto E o grande mal Pois o garoto coitado Mesmo pelo pai levado A pressa pra hospital Chegando no hospital Não encontraram mais jeito Cortaram do garotinho Seu bracinho direito O pai sem pedir desculpa Sentindo o fogo da culpa Queimando dentro do peito Assim voltaram pra casa Lamentando cada passo Sua mãe sentindo o desgosto Que o filho faltava o braço O pai na sombra da calma Sentindo o fogo da alma Na fogueira do fracas Em casa perdeu o rumo De tudo enquanto fazia Não olhava mais pro carro Nem comia e nem bebia Quebrou só de uma mesa Ouvindo a voz da tristeza Gemendo na moradia Um dia tava chorando Sem ter consolo e nem paz Seu filhinho veio enxugar Seus prontos sentimentais Dizendo assim papadinho Quando eu crescer meu bracinho Seu carro eu não relo mais O rei ouvindo essa frase Não pôde se controlar Preparou-se um suicídio E agora eu vou me acabar Minha viagem tá pronta Eu vou pagar minha conta Do tanto que Deus cobrar Minha viagem tá pronta Irei pagar minha conta Do tanto que Deus cobrar Amiga, eu vou lhe fazer Uma pergunta sincera Será que você tolera Viver com a mulher E não fala com você Não lhe beija nem lhe ama Dorme com você na cama E na hora não lhe quer Amiga, eu tô vivendo É com a mulher assim Tudo que é ruim pra mim É só o que ela faz E alguém me ofendei Pensar de feita ela fica Tudo que me praudigica Pra ela tá bom demais Eu vivo com essa mulher Que sombra do meu castigo Só pensa em brigar comigo Agora não tenha razão Eu penso em fazer amor E dela me aproximar É mesmo que ele toca Com a vara de ferro Não quer mais sair comigo Nem pra rua e nem pra festa Uma convivência dessa em outro casal é rara Correspondida eu não sou Quando converso com ela Se eu lhe dar um beijo nela Recebo um tapa na cara Ela disse que faz isso comigo Eu sigo porque confia Que na justiça hoje em dia Só a mulher tem direito Se eu pedir separação Vou ter que sustentar ela Quero me separar dela Mas não tô achando o jeito Quem quiser uma mulher Pra ser sua companheira Não arranja a primeira Que encontra na calçada Se é de cair numa dessa É muito melhor morrer De que viver pra viver Com mulher mal amorada Se é de cair numa dessa É muito melhor morrer De que viver pra viver Com mulher mal amorada Com mulher mal amorada Combeia um carro De praça daquele novo zerado Tinha quarto pneu novo Que nunca tinha rodado Fiz um repare no prédio Pra ficar mais reforçado Foi gasolina no tanque Pra mim andar acelerado Roubar uma mulher casada Que tinha me conquistado A chegar na casa dela Pus o carro na calçada Dei um toque na buzina E ela ficou avisada Daqui a pouco vem ela Andando muito apressada Com duas malas na mão Falando e dando risada Está aqui a minha joia Pra nós vender na estrada Ela disse eu tô com pena É tua coisa que eu tô deixando É meu garoto pequeno Ficou no berço chorando Eu disse ela vá buscar Que eu vou ficar esperando Coitadinho não tem culpa Termina nós dois criamos E botei os dois no carro E saí do mundo rodando Ela disse eu tô deixando A minha casa de primeira Com telefone no quarto E na cozinha uma cristaleira Com televisão na sala E um rádio na cabeceira Deixei vinho e guaraná E fruta na geladeira Pra fugir com o cantador E sair da vida grosseira Essa dona era casada Com o fazendeiro ricaço Passou muito telegrama E gastou dinheiro no espaço E falou com a polícia Pra me botar em barraço Mas um homem cantador É difícil cair no lar Com toda minha pobreza Deixei o ricão no fracão Com toda minha pobreza Deixei o ricão no fracão Foi tão bonito Quando nasce o nosso amor O nosso corpo se encheu de prazer Logo depois começou a minha dor Quando o seu povo Que me tira de você A família diz até que eu não presto E dá conselho pra você Me abandonar Tinta essa dúvida Me macia Eu lhe detesto Foi mais que eu sofra Não vou deixar de te amar Sua família é só falar mal do meu nome Nossos amigos também usam falsidade A traição no meu coração consome Onde destruir a nossa felicidade Não se importe com o resto de ninguém Eu não ligo pra quem diz a tua gente Ou você volta pra me amar e querer bem Ou eu irei viver sozinho eternamente Eu fiz de tudo pra ganhar teu coração Reconheci que você também sofre assim Mas no teu corpo vejo tanta humilhação Pelo que eu vejo vão tirar você de mim Eu fiz de tudo pra tentar te esquecer Mas é porque eu te amo e quero bem Pra nós se amar só depende de você E não se importe com conversa de ninguém Você devia confiar no nosso amor Acreditar em você e assegurar sim E não decrença este povo falador Porque jamais irão tirar você de mim E não decrença este povo falador Porque jamais irão tirar você de mim E não decrença este povo falador E não deve trair você Teaga e domínio Minha Domínio Cultural